Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou tanto que me sofreu Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou tanto que me sofreu Futebol, Beto! A minha porquê, você brilhante e a razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, se tudo acabou